Estilo e o dançarino tão agitando aí Sabadão, couro come, no Dendê na Argentina O papo aqui é reto, com NG é sem miséria Domingão, couro come, no BW na Nigéria Na Inglaterra tu se perde, é o baile do NPS Quem agita o bagulho é o dinossauro ré E lá no NPS é o dinossauro ré Mas é no baile da França que a putaria 22 que agita o baile da Rosa no Altas Horas Baile do Iraque é na tele, show de bilheteria Quinta-feira já é certo, nego Bill agita aí Sabadão lá na Zaquia, Billy já armou a festa Antes do baile do morro é pago a funk na sua Pois pode crer, mulher tem de montão No mar ruim é Portugal e quem agita é o rádio Aqui em Portugal Pois pode crer, mulher tem de montão No mar ruim é Portugal e quem agita é o rádio Tamo voando alto Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado Demora, Deus pedo, Dendê Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado Tamo voando alto Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado Vigilho dançarino tão agitando aí Sabadão, coro, coro, crua, crua, venda Na Argentina, o papo aqui é reto Com o NG é sem miséria Domingão, coro, combi no medo Aqui na Nigéria Na Inglaterra tu se perde, é o baile do NPS Quem agita o bagulho é o dinossauro E lá no NPS é o dinossauro Mas é no baile da França que a putaria 22 que agita o baile da Rosa no altas horas Baile do Iraque é na TV, show de bilheteria Quinta-feira já é certo, nego Bill agita aí Sabadão lá na Zaquia, Billy já armou a festa Antes do baile do morro, rapaz, meu fã aqui na sua Pois pode crer, mulher tem de montão No maruim é Portugal e quem agita é o raquinho Pois pode crer, mulher tem de montão No maruim é Portugal e quem agita é o raquinho Tamo voando alto Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado Tamo voando alto Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado Tamo voando alto Baile da ilha é mídia, onde tem fica lotado